Shem O'Malley, imaginem Alex Pereira versus John Jones, imaginem Alex Pereira contra Steve, agora imaginem Alex contra Francis, isso apenas no Apex, seria uma loucura, mas Alex Pereira literalmente ele está nocauteando esses caras com muita facilidade, eu adoraria vê-lo subir para os pesos pesados, ele parou Riri com aqueles chutes, quero dizer, Riri versus Pereira vai terminar assim 99% das vezes que esses dois lutarem, sem dúvidas, Riri é como se ele tentasse ajustar ali o seu estilo, mas ele foi nocauteado ainda mais rápido, Alex Pereira está em outro nível, em um nível acima de todos esses caras, realmente não há nenhum lutador que possa se comparar, mesmo quando ele foi colocado de costas contra o Jamblarovic, sabemos que ele foi colocado em posições ruins e mesmo assim ele ainda foi capaz de se levantar, imagine John Jones nos meios pesados, eu sei que isso é coisa do passado, mas imagine Jones e Alex nos meios pesados, seria interessante, eu acabei de assistir a luta novamente e isso me fez sentir ainda pior por Riri ProRasca, a paralisação de Herb e Jean foi muito tardia, eu odeio ver os caras dando mais golpes ainda na cabeça, Riri estava dizendo que Alex Pereira estava usando magia, rituais e essas coisas, eu só acho que Riri parecia estranho, eu não sei se acredito nisso, eu acho que Riri acreditou demais nisso, isso meio que parecia algo que o assustou um pouco, Alex estava apenas fazendo as suas coisas, é assim que ele se prepara para as lutas, isso não é trapaça, bom, Conor deveria estar nesse card contra o Michael Chandler, essa luta deveria acontecer hoje, estou chateado e triste porque isso não aconteceu, Conor saiu porque machucou o dedo do pé, agora me deixe me falar uma coisa, Alex Pereira aceitou a luta em cima da hora com os dedos do pé quebrado, e isso é muito insano de pensar, posso dizer também que há níveis de dedo quebrado, mas eu apoio esses caras e aprecio cada um deles por terem se apresentado e aceitarem essa luta de última hora, Alex está classificado em quarto no peso por peso, eu diria que Alex é o número 2 agora, ele possui um poder de nocaute naquele gancho de esquerda e um lindo chute na cabeça, seus chutes nas pernas são realmente bons, ele dominou seu estilo, ele tem um detalhe com o queixo, mas eu acho que mesmo assim é muito difícil acertar o queixo de Alex, porque para você acertar, você precisa estar em uma certa distância e essa distância você está correndo o risco de ser nocauteado, poucas pessoas possuem um poder assim e esse é outro nível de poder, não há um lutador que não cometa erros, todos irão cometer erros e Alex comete poucos erros, é difícil dizer algo ruim sobre ele, ele é o melhor e o que vem seguir para Riri pro Rasca? Ele precisa tirar uma folga agora, ficar em quarto escuro por 3 dias, apenas descansar Diego Lopes e Dan Iggy aconteceram várias mudanças de oponente de peso e isso é um pesadelo mas Dan Iggy é uma lenda, não sei se já teve alguém no UFC que aceitou uma luta tão rápida Diego é o 14º no ranking e Dan Iggy é o 13º Lopes vs Ortega, as pessoas estão animadas para ver essa luta eu ainda acho que é uma boa luta para Lopes fazer novamente Ortega está em uma boa posição no ranking e seria muito interessante Eu já estou falando com Super Saiyan Eu quero agora